É assim que se finaliza o episódio de longe, a melhor finalização do episódio do anime até agora, espero que não seja a última, tem até melhores do que essa. Mas fala pessoal, bem-vindos a mais um Impressões Semanais de Tatanayusha ou Shield Hero, episódio 11, a história do herói traído que tem que se virar em um mundo de fantasia com a escrava dele, super gente boa, e essa garotinha aí que vira... vira uma galinha gigante. É, parece uma galinha, mas de qualquer forma, podia ter botado uma criatura mais legal ali, ela podia virar, sei lá, um pássaro gigante, um pássaro, uma águia gigante, um cavalo lendário, um dragão, tem um monte de coisas legais pra você virar, mas ela virou uma galinha, eu botaria um dragão, só que o dragão seria meio roubado, se bem que ela é uma galinha meio roubada, mas... Ok, eu tô me enrolando muito aqui, mas de qualquer forma, esse episódio foi bem legal, não foi perfeito, com certeza, mas foi todo, um episódio de ação, e no finalzinho ainda teve aquela surpresinha lá, que você achou que acabou aqui, que nada, tá só começando. Em termos de entretenimento, foi um excelente episódio, mantém ligado lá, o tempo inteiro. Se eu fosse descrever esse episódio em poucas palavras, seria basicamente... Essa luta, tá tão difícil assim, tá meio parado e tal, e... Hum, agora sim que eles vão fazer. É, vai lá, vai lá, essa música tá meio, tá meio esquisita, e... Ah, agora sim, isso, usaram esse negócio direito, que final isso, e agora o que eles vão fazer? Isso, descreve bem. As minhas reações durante o episódio internas, pelo menos. Então, não foi tudo perfeito, música principalmente, a gente tem que melhorar se usa a trilha sonora, teve um ponto ali, que agora sim, finalzinho, eu vou chegar lá. Que foi bem usado, mas de resto, é aquela musiquinha, parece uma musiquinha de elevador. Esse diretor, aparentemente, não liga tanto, pra trilha sonora. Maldito, eu ligo muito. Mas, de qualquer forma, teve parte mais legal no episódio também, eu vou comentar mais, em detalhes agora. Aquela finalização do boss, no final do episódio. E antes que eu me esqueça, se gostaram do vídeo, like, sejam muito bem-vindos, ajudam pra caramba. E quem não se inscrever no canal, ainda se inscreva, pra não perder nenhum vídeo ou análise de Tato e no Yusha. E quem puder apoia o canal, vire um membro, você tá apoiando o meu trabalho, e você tem várias vantagens também. Como vídeos extras, lives exclusivas, toda semana, além de todos os vídeos do canal adiantados. E continuando pro começo do anime. Aquela parte inicial só mostra que eles aprenderam a lição, e tão se coordenando muito melhor, com a ajuda dos guardas e tudo mais. Eles conseguiram proteger muito mais fácil o vilarejo, e aí o herói do escudo pôde ir pra lá. Ajudar com o boss. Ele já tava há 3 horas, aquele boss lá não tinha saído do lugar, eles são muito ruins. Mas de qualquer forma, ele entra lá, eles descobrem o segredo do boss, aquele negócio lá das sombras, nada demais até aí. Apesar da entrada dele ter sido legal, aquela entrada triunfal dele lá no meio. E o boss é bem legal, porque chega o boss lá, e você pensa, putz, acabou, vai chegar o boss, eles vão matar o boss. Que nada, eles não dão praticamente dano nenhum. No boss afino mesmo, que é a pelona pra caramba, lá vai lá, pula, começa matando o boss sem parar. Tá tirando uma vida ridícula do boss, devagarinho, e eles vão acabar morrendo ali com aqueles lasers que o boss tava soltando. Aí o Nalfurme decide entrar no modo fúria, escudo da fúria, que ele consegue aparentemente controlar um pouco melhor, só que não adiantou. Porque o escudo da fúria evoluiu, deu um power up lá no escudo da fúria, com aquele core lá que ele absorveu. Lembra que ele pegou um cristal daquele dragão e absorveu no escudo? Então aquilo lá evoluiu o escudo dele, só que evoluiu o escudo da fúria. Então ele ficou mais doidão ainda, mas é legal que mudou a armadura dele. Ele ficou com aquela armadura toda negra, isso eu achei legal. E a Phil ficou completamente louca também, afetou ela, por quê? Porque ela tem um cristal dentro dela, então afeta ela também. Pô, Marco, mas o escudo da fúria não afeta os aliados também? Eu não vou entrar nisso agora sem bater no spoiler. Mas digamos que já deixaram claro, que o escudo da fúria tem várias evoluções, não tem só essa versão. Inicial dele, ele já passou por uma versão 2, e já deixou o protagonista completamente louco, apesar de que o ataque dele não é tão legal assim. Uma coisa que muita gente vem reclamando, pô, ele não pode atacar diretamente. A criatura pode sim, ele usou isso nesse episódio até, mas sim, é uma limitação meio chata, porque ele pode até ativar o escudo da fúria, mas se ninguém atacar ele, não adianta nada. É um escudo que devolve dano, o escudo da fúria. Então ou ele tem que encostar na criatura, encostar vale, como ele tava fazendo ali, ou a criatura tem que atacar ele, aí o escudo devolve alguma coisa de dano pra criatura. Então com certeza tem limitações também, tanto é, ele não tava conseguindo derrotar a criatura, só com isso, só meio difícil. E aí ele usou aquela mordagem no final, que eu achei muito legal. Primeiro ele aprisou na criatura, e depois veio o Iron Maiden, que ficou empolgante. É o momento que eu mais esperava, é pra ser um momento climático, e felizmente investiram pra ficar climático na animação. A trilha sonora até se acertou nesse momento, porque a trilha sonora tem vários momentos ali, olha isso. Olha, honestamente, isso não é trilha sonora que você usa em batalha. É uma trilha sonora meio de boa e tal, aquela musiquinha por trás, tá tudo errado aí, o diretor tinha que chegar lá pro cara que tava fazendo trilha sonora. Ó, não é isso que eu quero não, ele tava ouvindo. Isso aí é pra batalha? Não, eu quero um negócio mais pesado, um negócio que sonha mais épico, não esse negócio aí que parece música de elevador. Eu já tinha comentado a trilha sonora que nem sempre batia. com as coisas, mas nesse episódio foi mais crítico e só se acertou. Naquela parte lá do Iron Maiden, aquilo lá foi legal, empolgou realmente, eu achei pelo menos bacana. É um momento bem climático na Light 9, felizmente. Ficou legal na animação também. Quando a criatura sai de lá já morta, você nota que é um negócio bem apelão, bem forte, e é uma habilidade ofensiva, porque ele pode usar em qualquer criatura. É basicamente uma invocação ofensiva. Ele ganhou ali, até mostra o momento que ele ganha lá, na barra de talentos dele, aparece lá as modificações. E não, não saiu de lugar nenhum, já tinha lá aquele Prize on Shield, são vários talentos que ele vai ganhando. E agora ele ganhou esse novo talento, que é o Iron Maiden. Antigamente ele só usava aquele tipo de aprisionar, até pra proteger algumas pessoas de vez em quando. Mas claramente serve de forma ofensiva também, você pode colocar espinhos dentro dele. Ele aprisiona a criatura e depois vem os espinhos, e ele ainda jogou o negócio dentro do Iron Maiden no final. Então foi um combo que ele usou lá pra matar o boss. E a Phil, apesar de estar doidona, ajudou também, porque ela estava completamente em Berserk, graças ao cristal lá. O dragão que estava deixando ela em fúria também, assim como Naufumi. Só que ela só estava atacando, aquela criatura não estava atacando os outros. Então ajudou também, o ataque dela aumentou com aquele negócio, então foi funcional até ela entrar em Berserk. E os outros heróis, eles tinham saído muito bem. Na invocação anterior, derrotaram o boss. De boa, até nesse, apanharam pra caramba e não conseguiram. Eles estavam muito fracos pra derrotar esse boss. E o protagonista fez praticamente tudo sozinho ali, ele e o grupo dele, então, não tem comparação. Eles foram praticamente inúteis nessa luta. Eles estão muito abaixo do protagonista. Isso é péssimo, porque ele tem que ajudar também. Você entende que o protagonista pode ficar mais forte e tudo mais, mas se o grupo dele for sempre ele e o resto é meio inútil, não adianta nada. Com certeza é prazeroso, pra quem tá assistindo e viu o herói ser humilhado e tudo mais, agora ele é o mais forte. Dentre eles, isso é legal. Só que ao mesmo tempo, se você olhar de forma fria, a história vai ser só o protagonista fazendo tudo e aqueles heróis servindo pra nada. Eles têm que ter utilidade no enredo. É legal isso acontecer nessa invasão, porque dá um bom diferencial. Se comparado à primeira, tá correndo de forma totalmente diferente, o protagonista tá se destacando muito mais. Em comparação, mas a próxima, depois dessa, tem que ter uma outra dinâmica. E os heróis têm que ser muito mais lutas, eles têm que se organizar, na verdade. Melhor pra derrotar os adversários. E bom, depois disso, vem a melhor parte do episódio. Depois de apanhar pra caramba o Prince Boy, pra derrotar ele, vem essa mulher aí e derrota outro boy idêntico. Como se não fosse... nada. Isso aí foi muito legal, porque você... Putz, o que eles vão fazer agora? Eles sofreram pra caramba pra derrotar aquele boy. E aparece essa mulher aí, que tem um ar de badass e tudo mais. Como é que eles vão lutar contra ela? O protagonista tá acabado lá, gastou energia pra caramba pra derrotar aquele boy. Os outros heróis estão meio inúteis no momento. Então o que eles vão fazer? Você fica atento pra caramba, esperando o próximo episódio. Então essa finalização de episódio com paradas anteriores do anime foi de longe a melhor. Gostei muito. Onde eles fecharam o episódio. E agora é esperar pra ver como vai ser essa luta do protagonista. Com a mulher, como é que ele vai se virar contra ela. E voltando na trilha sonora, eu espero que, por favor, tenha uma trilha sonora mais empolgante pra luta contra essa mulher. E a direção e animação? Ou tá mediana? Eu já falei isso várias vezes. Não adianta esperar uma direção tipo Sword Art Online, que dirige bem até. A maioria dos combates, não todos, mas a maioria deles, é bem dirigido. Eles têm animadores premium lá só pra trabalhar. As cenas já são, então não adianta comparar. Você tá esperando que Shield Hero vai ficar tão bem animado quanto Sword Art Online, por exemplo? Ou sei lá, Fate? Pode pegar vários outros animes que são bem animados? Não vai ficar. Até agora a gente já viu que a animação é mediana. de vez em quando tem uns cortes mais legais. Quando precisa realmente, eles conseguem entregar alguma coisa. Então não é aquela animação porca, mas não é aquela animação premium também, super esbanjada. Só tem alguns cortes legais de animação. Aqui e ali, em uma direção que não se dá tão bem com a ação. O diretor claramente não consegue manter empolgação o tempo inteiro. Ele se vira ali e consegue fazer um trabalho. Ok, como eu descreveria ele, depois desses dois clímax, daquele do dragão e desse, deu pra notar bem que o forte dele não é ação. Então não adianta ficar com expectativa absurda em cada combate. A minha expectativa é algo divertido. Ele vai conseguir entregar uma luta legal que me divirta e pelo menos no clímax deve ter uma parte um pouco mais empolgante. É isso que eu espero de cada luta de Tata no Yushu. E agora eu fico na expectativa pro próximo episódio. Tem aquelas partes ali da opening que colocaram. Eu espero que seja um negócio tão bom ou até melhor que colocaram nas openings. Se tiver um negócio todo fluido lá, vou achar melhor ainda. Vai ser uma surpresa pra mim. Eu não fico na expectativa disso a cada episódio desse anime. Mas se aparecer uma luta muito bem coreografada e com excelente uso de trilha sonora, eu com certeza não vou reclamar. O próximo episódio, em teoria, é pra ser ainda mais impactante do que esse, mais empolgante do que esse. Pelo menos era. O Light Novel. Apesar desse ter aquela surpresa lá do Iron Maiden que também é bem legal. E isso, eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem. Se inscrevam no canal quem não se inscreveu ainda. Quem puder apoia o canal, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.